Você vai fazer churrasco no final de semana? Então não esquece de estar reservando um carvão, pois a sua planta vai te agradecer por isso. Então fica comigo até o final, que eu vou te mostrar como um carvão pode fazer milagres em suas plantinhas. Agora você vai pegar um liquidificador e vai quebrar o carvão desse jeito, para facilitar. Porque senão pode correr o risco de quebrar o seu liquidificador se a gente bater o carvão inteiro, beleza? Agora pessoal, bate o carvão até que ele vire pó e vai ficar desse jeito aqui. Aí você me pergunta, ah Jefferson, o que o carvão tem a ver com as plantas? O carvão pessoal, ele é rico em nitrogênio, potássio, manganês, vitamina C e complexo. Então ele é muito bom para as suas plantas. Agora coloque 2 litros de água, pegue o carvão que virou pó e acrescente 3 colheres, bem generosa mesmo. Uma, duas, três. O que sobrou você pode reservar para poder usar em outras plantas ou mais para frente quando esse adubo terminar. Agora é só mexer. Agora vem comigo pessoal, que eu vou te mostrar o resultado que eu obtive na minha planta, beleza? Essa aqui é a minha planta, ela chama Lírio da Paz. Vocês já ouviram falar dessa planta? Coloque nos comentários e me diga se você tem na sua casa ou tem vontade de ter. E olha que lindeza que ela está pessoal. Verdinha, saudável, você não consegue ver nenhuma folha amarelada, nenhuma folha murcha. Tá vendo pessoal? Agora eu vou te mostrar o jeito certo de estar aplicando nas suas plantas. Não tem segredo. Pegue essa mistura que a gente acabou de fazer e aplica diretamente na raiz das suas plantas. E essa quantidade pessoal já é o suficiente, beleza? Ah Jefferson, de quanto em quanto tempo eu posso estar usando esse adubo nas minhas plantas? De 15 em 15 dias pessoal. E não precisa guardar esse produto na geladeira, viu? Pois como ele é natural, ou seja, ele não vai perder. Então pode ficar tranquilo. Pode deixar ele num cantinho mesmo reservado. Então pessoal, esse adubo vai te trazer a segurança para não deixar as suas plantas amareladas, murchas e vai te ajudar também no crescimento dela, viu? Olha como estão lindas as folhas dela, tá vendo? Então pessoal, é super simples de estar fazendo, tá? Esse adubo é definitivamente maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o like que isso me ajuda bastante pessoal. Vocês não fazem ideia disso. E compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês conseguirem, beleza? Tenho certeza que vai ajudar muita gente que gosta de planta, assim como eu e você. Então forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.